Alô meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, Vasco perdeu para o Bragantino dois a um, chegou a fazer um empate, tomou uma zero com o Nath, empatou com Pablo Verrete, mas tomou o gol com o Vitinho fazendo o gol da vitória para a equipe de Bragança Paulista. A gente vai falar um pouco sobre esse jogo, vamos trazer também aí a entrevista coletiva, mas antes eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada, chega, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, verifica a sua inscrição, se você realmente está inscrito, ó, tá faltando um pouquinho para a gente chegar a setenta e sete mil, me ajuda aí, né? Tem aquela camisa do Del Aranha, quando a gente chegar a oitenta mil, camisa autografada, camisa atual do Vasco, mas com um jogador que fez sucesso no passado aniversariante de ontem e que merece todo o nosso carinho. Eu fiz um vídeo antes desse, né? Falando porque que Fluminense e Vasco não será aqui no sábado no Maracanã com as duas torcidas meio a meio, tô explicando isso aí, você que ainda não viu, vai lá e também dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Se inscreva aí, Wellington Campos FC não paga rigorosamente nada e depois da vinheta a gente vai trazer mais notícias para você. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo, bola rolando no campeonato brasileiro, né? Jogos que começaram às sete da noite já terminaram, como a derrota do Vasco dois a um para o Bragantino, o Grêmio vencendo o Atlético Paranaense, mas tudo isso está em um X-Bet, é um patrocidador do nosso vídeo, uma empresa global Bookmakers em cooperação com Liverpool, Barcelona e outros times também. Um X-Bet fornece grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável Bookmakers do mercado. Há apostas não só em esporte, mas também no e-esporte e está valendo o brasileirão, ligas europeias, Liga dos Campeões, você acompanhando e apostando e fazendo a sua fezinha e a gente trazendo para você também o nosso cupom promocional que já está passando aí embaixo, welcome, né? Você aproveita o nosso cupom, está fixado aqui no nosso primeiro comentário, você vai lá naquele link e depositou um cem, vira duzentos, depositou duzentos, vira trezentos no primeiro depósito, depositou quinhentos, vira mil. Aproveite essa promoção do nosso canal, welcome, é este cupom que está aí na tela para você aproveitar. Nesta quinta-feira tem Roma e Milã para acompanhar aqui em um X-Bet. Vai lá no nosso primeiro comentário afixado aí para você fazer o seu primeiro depósito e ganhar o dobro no depósito. A gente coloca para você bônus até de mil quinhentos e trinta reais, é um X-Bet, tá bom? Então vamos trazer a entrevista coletiva do Vasco da Gama após a derrota de dois a um para a equipe do Bragantino. Queria que você explicasse os motivos que fizeram o Vasco sofrer derrota. O Vasco empatou, dava até pinta de que conseguiria a virada, mas acabou na minha variação em perdendo um pouco no meio do campo. Queria que você explicasse as entradas dos jogadores do Esforza, perdão, do Axon e a falta de controle no meio do campo que acabou dando mais volume ao redor do Bragantino e consequentemente a derrota do Vasco. Queria que você explicasse as mudanças dos motivos que fizeram o Vasco perder o Júnior. Não, eu acho que foi um partido que teve dois momentos. No primeiro tempo, por aí eles foram um pouco mais intensos, sem criar tantas situações, mas foram mais intensos que nós. No segundo tempo, eu acho que reacomodamos um pouco as peças e se viu outro Vasco. E se notasse no primeiro gol foi um gol meio desafortunado, não com muita creação, mas um gol meio raro, meio difícil. Mas depois o Vasco reaccionou, tivemos uma atitude incrível, o fomos buscar, o pressionamos, o atacamos bem, criamos situações. Incluso chegamos ao gol, me parece que é uma muito boa jogada, muito boa criação. Eu acho que estamos analizando bem que o Vasco vai crescendo, está crescendo em sua forma, em seu estilo. Nós estamos contentos porque hemos competido realmente muito bem. Eu acho que no segundo tempo, no último, faltou um pouco de tendência, um pouco de jogo para manter esse ataque que tinham eles. Ramon, boa noite. Línica, do canal Mário Coelho Vasco. Primeira pergunta seria em relação ao Gery Medel. Hoje, ele não estava presente, o senhor repetiu a formação tática, as variações com bola e sem bola, da mesma forma que o jogo contra o Grêmio, só que não tinha a presença e a liderança do Medel. Minha primeira pergunta é, ele fez falta para esse jogo no fator psicológico e desportivo? E a minha segunda pergunta é, ele joga contra o Fluminense no domingo? Em relação à arbitragem, tivemos algumas polêmicas do qual vamos analisar. Ele seria importante também nesse fator de pressionar o árbitro dentro do campo? Sim, com respeito a Medel, sabemos o liderazgo que tem, mas teve um problema familiar e nós, como corpo técnico e como todo mundo, priorizamos a família antes do futebol. Sabemos que para nós somos um jogador importante e, com respeito aos árbitros, não podemos falar muito porque está o VAR, e no último partido que passou jogando de local em Vasco, uma senhorita, uma mulher, interpretou, foi um penal e interpretou de outra maneira, que o futebol é diferente. E principalmente de que o VAR tenha que decidir uma mulher, me parece que, eu acho que é bastante complicado para isso, porque o futebol é tão dinâmico, tão rápida, hoje não sei se também o árbitro é um penal, a nosso punta que patea e o golpea, e não sei também se foi penal. Mas além disso, acho que o Vasco vai crescendo, estamos sendo competitivos, competimos alto nível hoje, nos faltou um pouco a contenção no segundo tempo que nós tínhamos que ter, e isso nós vamos buscar dentro de muito pouco. Sim. 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 E o Jair, entendo essa dor de cabeça, tem mais algum jogador em mente, de repente, da base, ou estive olhando com a máscara para testar o primeiro campo? Nós temos outros jogadores em mente para provar no meio. Sim, agora incorporamos e seguramente nos vai ajudar muitíssimo. Estamos trabalhando com muitos jovens e o equipe tem a possibilidade também de provar alguns jogadores, Ryan, Axon, todos os pibes que, todos os jogadores jovens que estão fazendo sua experiência e vem bem também para o futuro para Vasco. Mas seguramente eu estou muito contento porque, mais além da derrota, se analisamos bem os dois gols, foram bastante afortunados. Porque principalmente no segundo gol, a Michael pega a cabeça, se eleva e te convierte num gol. Não é que eles criaram situações como para poder ganar, e acho que era o momento melhor de Vasco. Ojalá que podamos, o domingo que temos o Clásico, podamos lutar. O time fez uma boa partida no ano, para decidir em detalhes. E quem foi mais afortunado, teve mais sorte, acabou, deu uma bola batida de fora, o segundo gol do Bragantino. É um jogo para decidir um detalhe. Então o Bragantino teve essa sorte nessa partida e fez o segundo gol. O que fazer com o time, que na segunda etapa, principalmente depois que empatou o jogo, recuou um pouquinho. Sim, tem a razão. Eu só fazia um detalhe, fazia um detalhe. Eu acompanhei o futebol há muito tempo, o pênalti do domingo lá, que a Arita do Bar deu, deu, o juiz não confirmou, foi o pênalti mais pênalti que eu vi na minha vida. O que é o penal, foi o mais pênalti que foi na minha vida, foi o mais pênalti que foi na minha vida. Sim, bom, mas há muitas acções, que tem razão, o equipe por aí retrasou, foi muito intenso. Deixamos na acção do gol, do segundo gol de eles, retrocedimos e não pressionamos muito e praticamente tivemos muita facilidade para arrematar. Se tivesse sido um pouco mais de pressão, eu acho que se poderia haver evitado. Mas, bom, são todas as coisas que temos que corregir, que temos que ir fazendo. E como disse, com respeito aos árbitros, é difícil. É difícil porque está o VAR, que toma decisões que han passado, em esta fecha passada, han passado muitos errores da gente do VAR, que han cometido muitos errores. Isso tem que melhorar também. Boa noite, Ramon, Mário do Correio de Tibaia. Queria que você falasse sobre essa temporada. Qual é a diferença de você iniciar o Campeonato Brasileiro, diferente de como foi na temporada passada, as nossas dificuldades. Já estava em zona de abaixamento. E sobre essa partida de hoje, qual foi a principal dificuldade do Vasco no frente do Bragantino aqui? Não, sabíamos que eles têm um bom contragolpe, têm gente rápida, mas também sabemos que têm dificuldade, como achicam muitíssimo, nós tínhamos que ser punzantes por afuera, muito forte para afuera, para poderle convertir. E isso é o que aconteceu, foi um partido intenso. Me parece que os dois tiveram situações, Paulo teve um cabelo que pegou no palo, Michael também teve outra situação, tivemos várias situações que o Vasco compitiu, isso é o mais importante. Vamos corrigir alguns errores que temos, mas estamos em um bom caminho. E sobre a temporada? A temporada, a nova temporada. A diferença. E o equipo joga mais tranquilo. Neste equipo joga mais tranquilo, mais relaxado, joga compitindo, temos muito recorrido, mas tem que conseguir pontos. A mim me gusta, não me gusta perder, me gusta conseguir os resultados, e principalmente no arranque, temos que conseguir os resultados do início. Ok? Obrigado. Ramon, Diego Pérez, aqui da Rádio Cinto do LPM de Pregança Paulista. Gostaria que você me falasse um pouco sobre a ausência do país, o quanto ela é significativa para o jeito de jogar do Vasco, e quando vocês pretendem, ou você já tem um posicionamento de quando ele estará à disposição? Francesco. Sim, está fazendo o tratamento, se está recuperando, esperemos que nesta semana e na outra já se ponga ao 100%, porque vieron que cada partido é muito dinâmico, muito ritmo, leva um mês e pico que não joga, não compite com nós, então nós queremos prepará-lo bem para que quando ele toque jogar, jogue bem. Hoje em dia a gente tem cada vez mais treinadores estudiosos, mas tem algumas coisas que só quem esteja lá dentro consegue identificar aqueles atalhos. Eu flagrei um pedido de uma orientação tua para o Rayan no gol do Vasco, queria te ouvir, a reação dos jogadores ali também foi muito interessante, como quem diz, quando o homem fala, obedeça, porque ele sabe o que ele está fazendo, não sei, o Rayan estava muito fechado marcando ali na entrada do Vasco, você quem pediu para ele sair, queria que você explicasse um pouco. quando ele pediu para ele sair... Sim, foi uma situação que vimos que nós íamos em desventaja e tínhamos que ser profundos, já seja tanto na direita como na esquerda, Luka estuvo muito bem, Paulo também, nos centramos muito hoje, tivemos muitas situações, e pedi que se quede de punta porque precisávamos, na recuperação que tínhamos, seja profundo e pudo venir o gol, por isso os jogadores se colocaram contentos, nós também. Lástima no final, porque no final, depois do gol Vasco tinha que ver em seguir insistindo a buscar o gol, não retroceder tanto, ter um pouco mais de tenência no meio, todas essas coisas as vamos corrigir. Muito mal, você pegou João Víctor e votou mais. Foi por opção ou por condição mais? O cambio de João Víctor... Sim, teve um golpe forte, e teve um golpe forte na rodinha, e realmente são momentos que não podemos arriesgar, temos que... que o jogador este é o 100% todo para que podamos rendir e para poder conseguir punta. Mas está bem. Obrigado. Tudo bem, João. Jonathan Santos, canal 20B Sports, Ramon. Sim. Como é que você avalia agora a chegada do novo reforço, Hugo Moura, a lista que era uma das posições que você pediu, requeriu nessa janela agora interna. Como é que você avalia a chegada desse jogador? Sim, é um jogador na metade, devido à eleição de Paulinho e Jair, e precisamos reforçar aí no meio, e, bom, estamos contentos porque vindo e seguramente nos vai ajudar. Se vai ter que adaptar a nosso estilo, a nossa forma de trabalho. É um jogador de características que nos gusta, assim que vamos ajudar para que rinda e faça um bom papel no Vasco. Obrigado. Obrigado. Há, então, uma entrevista coletiva do Vasco da Gama. Agora é esperar. Vamos ver se o Dimitri Paet terá condições já para sábado voltar à equipe. Eu vi muita gente nos grupos de vascaínos reclamando da falta de criatividade do meio de campo. O time já não foi tão criativo como foi no domingo, diante do Grêmio Porto Alegrense. O Bragantino tem uma equipe muito boa, já bem formada, bem treinada pelo Pedro Caixinha. Não é diferente. E a gente aproveita, então, para pedir a sua opinião. O que você achou do Vasco da Gama? Comente aí, deixe o seu nome, o nome da sua cidade. No próximo vídeo, a gente vai mandar aquele abraço para você e interaja conosco. É importantíssimo. Dá o like no nosso canal. Você não sabe como você vai nos ajudar dando like e se inscrevendo no nosso canal. O Wellington Campus FC não paga rigorosamente nada. É de graça. E, por favor, me ajuda espalhando o nosso conteúdo para outras pessoas também. Agora, é esperar, né? O Fluminense perdeu, o Vasco perdeu. O jogo vai ser sábado, aqui no Maracanã, quatro da tarde, com apenas 10% de vascaínos e 90% de tricolores. Não houve acordo. O Vasco queria fazer o acordo da seguinte maneira com o Fluminense. Mando do Flur, o Flur fica no setor sul. Mando do Vasco, o Vasco fica no setor sul. Aí o Mário Bittencourt não aceitou e, por esse motivo, a coisa não caminhou e vamos ter 90 a 10. No segundo turno, quando for Vasco e Fluminense, aí o Vasco terá 90% da torcida e o Fluminense terá apenas 10%. Não é o melhor para o futebol carioca, não. Comente aí também. Peço o seu comentário para que você possa nos ajudar fazendo esse trabalho. Deixe o seu nome, mais uma vez, Wellington Campus FC e vai lá no 1xbet, né? Esse cupom promocional que está passando aí na sua tela, que é o Elcampo, para você ganhar o dobro no seu primeiro depósito. Está fixado aqui no primeiro comentário do nosso canal. Está certo? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campus. E aí